E aí, rapaziada, como é que ficou? Eu tenho que pegar essa capa e colocar pra lavar. Ihuuu! Caiu tudo! Pegar essa capa aqui e colocar pra lavar. Capas, espumas ali, mas beleza. O tema desse vídeo agora é a organização, cara. Você tem que organizar, seja o seu estoque de peças, ou seja, as peças que você tá guardando, você já desmontou. Olha aí, os vidros. Como é que foi colocado aqui? Numa caixa de madeira, essas caixas de feira, ó, da hora. Virada pra cima, o vidro encaixou certinho, ficou show de bola aí. Vidro traseiro, vidro dianteiro, os vidros da porta, que tão empapelados aí com jornal. Tá tudo aí. Ali tem os vidros, aqueles vidros da ventoinha. Inteiro. Bancos do Opala tão desmontados ali e guardados. Por que que eu tô colocando aqui? Pra livrar dos gatos, cara. Se eu deixar essa espuma ali dentro, ali fora, dentro do carro, ali fora, o bichinho vai mijar todo dia, cara. Vai fazer urinar tudo ali. Painéis, ó. Aí, ó. Esses aqui são os ferrinhos dos forros de porta, que eu desmontei e guardei. Isso aqui que é o raro, que é difícil. Tem que guardar. Painel do console, né, do Opala. Painel, ó. Completinho desmontado. Painel eu tenho dois, porque um veio trincado, que é esse aqui, ó. Original. Veio trincadinho. Só nessa parte que tinha o trincadinho. Aí eu aproveitei e comprei lá com o fornecedor meu ali. Comprei um painelzão completo, em perfeito estado. E é isso aí. Aqui tá a churrasqueira, que chama do Opala. Aqui o remendo da saia lateral, da saia traseira lá, inferior. Materiais. O meu bonézinho. Há muito tempo que eu não uso. E aí eu tenho aqui, ó. Quem perguntou sobre como é que eu uso pra remover ferrugem ou converter, eu uso esse Remox, que ele tem uma ação fosfatizante. Eu prefiro o líquido, rendeu pra caramba, cara. Custou uns 13 reais e rendeu demais. Mas tem que comprar mais. Prefiro o líquido que o spray. Preferência pessoal. Meu primer 411. Ou seja, quatro partes do primer, por uma de catalisante, por uma de catalisador, por uma de thinner. 411. Aguarras. O catalisador aqui, ó. Mais primer. Removedor. Tem uma lata ainda inteira. Uma ou duas, acho que é uma lata. Massa de poliéster. E aí, tá tudo aí. Tinner. Esse é o thinner especial pra diluir. É diferente do thinner de limpeza normal, que é esse aqui. Tem o thinner só pra diluir primer, e tem o thinner normal, pra uso geral. Esponjas em geral de limpeza, tal. Não escovo o dente, que isso aqui é só usado pra dar uma limpada aí, alguma coisa. Pincéis diversos. Ficou bem organizado, cara. Já tenho que acabar de organizar as chaves. Aqui, peças do Opala. Alternador. Tenho dois, porque aquele mais marronzinho lá, ele queimou quando o carro veio. O dono pegou e tinha invertido os fios, aí quando ele veio na viagem, ele quebrou. Aí eu comprei um outro aqui, com o meu fornecedor, e pintei ele de preto. Então esse alternador, nada, tá zero. Não foi testado ainda. E é isso aí. Ali atrás tem a folha da porta, uma folha zerada que eu comprei. Coletor de escapamento, tá ali no cantinho. Se eu fechar, ela vai acabar a iluminação aqui. Aqui os frisos que eu tirei, aqui eles ficam entre, não só no topo da porta lá, caixinha de ferramentas, meio improvisada, mas já tá bem melhor que tava antes. Aqui. Então tem, eu coloquei tipo dentro de um potinho, cada coisa, um potinho só de pincel, um potinho só de tinta e tal. E é isso aí. Então é assim que tá no momento aí. Bem, uma prateleira, cara, organiza bem pra caramba o seu espaço aí. Olha lá, o forro da porta, a estrutura interna do forro da porta. Certo? É isso aí. Olha o gatinho ali. Ficou bem melhor, cara. Porque se você não tiver organização, você vai perder peça, vai gastar, vai comprar duas vezes que você já tinha. E também aqui tem as peças do motor da ignição que eu vou ter que catar essa caixa e depois desmontar e fazer tudo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí